olá meus amiguinhos tudo bem com vocês? aqui para mais um final estou aqui, esse é o meu amiguinhos que estão jogando o cérebro aqui ó, argulha, yes, ou além, em velho, ai não, será que vai ser difícil? não sei o que estou fazendo, não, 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 pera aí, pera aí, que estressada, ui, ai ai, gente não, não, não vai ter tempo, não, 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 não vai ter tempo ahhh, não, 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 não escaparam eles escaparam, gente, oh no, oh no, pera aí, gente já deixa eu fazer isso Olha isso! Toma em sua cara chemistry The Graft Enable Band esse jogo você pode instalar no Apple Store ou no Google Play é jogo de zumbi Sim, é jogo de zumbi Que tem um alienígena Matando zumbi assim Aí o robô Jum lá falando Vamos lá Vamos lá Eu vou deixar isso aqui Pra próximo vídeo A continuação Tchau gente, até o próximo vídeo Tchau